O que é isso, gente? É isso, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Ó, meu Deus. Ele é fofo, minha gente. Isso aqui, ó. Ontem eu tava aqui nos daíros, ó. Lá? Vem aí, moçada. Tudo certo aí? Vamos curtir o reggae É empobrar, é uma delícia Vamos lá, rapaziada Vamos dançar Vamos para essa música Não é longe de você Mas eu vou andar E sabe quanto vamos fazer por isso, vá Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você Mas a vida existe assim Não, nada o sol Vai iluminar o sol e o amor Minha saudade vai definir E eu, eu vou cantar A nossa conção e amor E aí, rapaziada A gente vai ser bonito Pode ir de bom grande aí, babá E a gente vai valer o carnaval Com alegria E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada